Eu vou aproveitar e fazer a review desse Petite que veio de gift que o Alex mandou, tá? Vamos lá, a caixinha dele, aqui fala a cor desse que veio, bem legal Aí o modelo, né? Vocês já devem conhecer o Petite, olha esse que vem embalado Prato, madeira em China, porcelaninha dele, dentro da caixinha E vai continuar dentro da caixinha porque eu não vou usar Mangueira, tradicional não lavável da Mia, né? Que a gente sabe que com o passar do tempo vai criar fogo, vai dar problema E aqui tá o arguinho Você vê o corpo dele, tá? O cano da Sten não é tão grosso, o cano, o vaso, é bem envedado mesmo Coloca o pratinho, fechou, tá montado o arguinho Bom, eu vou fazer na minha Alien, vou usar a minha Alien e a minha Fence Vou preparar uma Mizumenta e eu já volto com ele fumando Pra dar minhas considerações sobre o arguinho Beleza? Até daqui a pouco Galera, voltando aqui Tô fumando, eu fiz um Mizumenta, tá? Na minha Alien Tô usando 3 Mazaia Aluminium Reynolds Graças a Deus Chegou isso daí? Bom Vamos lá, puxada Puxada é leve Eu não tô leve quanto a do KM Posso dizer que é uns 20, 30% a menos Dá uma restringida assim o fluxo, tá? Mas isso é porque O diâmetro da entrada mangueira Porque se vocês prestarem atenção Que nem no começo do vídeo eu mostrei O corpo dele é todo aberto Ele tá em contato direto com o vaso Ele não é um cano que desce, não é em aperto Mas a entrada mangueira é pequena mesmo A vazão dele é pequena Mas assim, não é tão ruim assim em China 100% China Ele deve fumar a mesma coisa que sírio, egípcio Ou pelo menos parecido Outra característica Arguilho pequeno Você sente que a fumaça vem mais quente na sua boca Fica mais forte Entendeu? Dependendo do fumo Tem que ter um controle de calor mais Mais assim Delicado Se você não souber controlar o calor Você não vai conseguir fumar Vai pegar na garganta Então você tem que ter cuidado especial com o arguilho pequeno Mas assim, eu gostei O sabor do fumo vem bem forte Bem presente, sabe? Vocês veem a quantidade de fumaça é boa Muito boa O Mia, que eu tenho base de referência É o Moza Já foi bastante do Moza Não é tão parecido Mas chega a ser igual Não é parecido porque o Moza é grande A fumaça não vem tão quente na sua boca Mas não deixa de ser um arguilho muito bom Portátil Você leva pra qualquer lugar Facilmente Entendeu? Como foi gift, eu não tenho nem o que falar Ele vai ficar guardado Eu vou usar ele pouquíssimas vezes Até pra preservar o arguilho Porque também Eu tô com KM Não é sempre que eu vou estar fumando nele Só quando eu sentir necessidade assim De transportar pra algum lugar Eu quiser Aí eu não vou pensar se eu vou usar ele Mas ele vai ficar assim Meio de reserva Mas é um arguilho assim Muito bom Eu tô assim Muito agradecido Sabe pro Alex ter mandado de gift Thank you Alex Thank you very much Tá? Outra coisa O respiro Ele até que é funcional Ele limpa o vaso Mas você não pode dar aquela Aquela bombada assim forte Que nem a gente tá acostumado a fazer com KM Se você fizer vai subir água Na hora Então você tem que assoprar suavemente Aí já limpou o vaso Agora eu vou dar uma volta pra esse arguilho Muito bom Uma volta 8, 9 Acho que já tá De ótimo tamanho Porque é um arguilho assim Acessível Tá? Você encontra ele aqui no Brasil É um arguilho totalmente acessível Muita gente já tem Já comprou Ou comprou Meia parecido É quando o gelato São arguilhos muito bons Entendeu? Muito melhor que o China Mas assim Entre ele e o sírio Eu acho que aí vai mais Pela questão do gosto da pessoa Se a pessoa acha o sírio mais bonito Parte pro sírio Então mais um petit Vamos dizer Honesto Cumpre o que promete Eu recomendo O arguilho é um ótimo arguilho Mas é isso gente Se ficar qualquer dúvida Podem perguntar Que eu vou dar prontamente ali Pra responder a vocês Pra dar essa ajuda Esse apoio Espero que eu tenha sido claro E recomendadíssimo Se vocês puderem Ah, quero comprar um arguilho Compra Vale a pena Vale a pena Só tem que tomar esses cuidados Com controle do calor Com respiro Quando subir água O fluxo Por ser um pouco restringido Pelo diâmetro Da entrada da mangueira Não vai te prejudicar Vai prejudicar na fumada Tanto assim Não Não é aquela coisa absurda Não Mas o fluxo dele é muito bom Beleza gente? Valeu E até a próxima E até a próxima